A Zena vem rebolando, toda fogueta bata novinha Vem com a perna aberta, puxa o ponte e quer trançar Vai no viajar, tá brigatando, você senta escondido Vai caindo com a xereca na piroca dos amigos Vai caindo com a xereca na piroca dos amigos Vai caindo com a xerequinha, o ponte tá de antiguinho Vai caindo com a xerequinha, o ponte tá de antiguinho Vai caindo com a xereca na piroca dos amigos DJ do baile, gostoso DJ do baile, gostoso Manda a localização que hoje eu vou brotar aí no morro DJ do baile, faz o pix gostoso Manda a localização que hoje eu vou brotar aí no morro Eu já fui uma vez, agora eu quero ir de novo A cor é inspirada na minha palifa Procurando sexo, eu vou dar barulho DJ do baile, eu vou dar barulho DJ do baile, eu vou dar barulho DJ do baile, ele é indigente O ponte tá de antiguinho O ponte tá de antiguinho A cor é inspirada na minha palifa Procurando sexo, eu vou dar barulho DJ do baile, eu vou dar barulho DJ do baile, eu vou dar barulho DJ do baile, ele é indigente O canal funk Sou eu, porra, ao trem Pimbica DJ do baile, eu vou dar barulho 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 DJ do baile, eu vou dar barulho